O Tribunal Superior Eleitoral formalizou a parceria com oito redes sociais com o objetivo de combater a desinformação sobre o processo eleitoral deste ano. A iniciativa, que já vinha sendo anunciada e ocorreu em anos anteriores, foi firmada em cerimônia virtual. Neste ano, a novidade foi a inclusão do Kauai, plataforma de compartilhamento de vídeos curtos. Foram assinados memorandos de entendimento que listam ações, medidas e projetos a serem desenvolvidos em conjunto pelo TSE e as plataformas, de acordo com as características de cada uma. Tais ações serão colocadas em prática, mesmo após o período eleitoral até 31 de dezembro. Uma das principais linhas de atuação é a remoção de conteúdos considerados danosos ao processo eleitoral. Nessas linhas estão as plataformas TikTok, Facebook e Instagram, que anunciaram que seguirão com a exclusão de publicações nocivas. Facebook e Instagram disseram que abrirão canal de denúncia exclusivo para o TSE. Uma vez recebida a denúncia, ela será analisada pela Meta, proprietária dos aplicativos, e se o conteúdo reportado violar as políticas das plataformas, será removido, diz uma publicação da Meta. O Twitter, por sua vez, demonstrou postura mais cautelosa. Não dependemos apenas de decisões binárias de remoção ou exclusão de conteúdo, pois sabemos que oferecer às pessoas o contexto adequado é também uma ferramenta eficaz e importante para combater a desinformação, disse Daniele Kleiner Fontes, chefe de políticas públicas da plataforma. Já o WhatsApp disse que continuará a suspender contas que apresentem atividade inautêntica.